Olá Mapo! Estamos aí com Mario e Luigi, a história interna do Bowser Então... estamos aí navegando por dentro do Bowser e juntando aí o... Juntando aí as peças aí para conseguir uma habilidade nova Ah... porra... Ah, o cara é um gênio Falta três pecinhas aí E agora? Ah, Toadsworth Hum, estranho, o som parece que está um pouco baixo Mestres Mario e Luigi, vocês são... sei lá, um livre para o coração? Depois o grande, não sei o que, me inalou, eu acordei um pouco, sei lá o que... Eu andei... e andei... e agora eu fiquei preso É, onde está a princesa Peach? Ela não está com você? Ok, princesa, não me diga que ela foi inalada também Sim, Bowser percou todo mundo Ah... nós estamos realmente com problema Mesmo o Toadsworth não sabe onde a princesa está Nossa, a princesa está em outro castelo Horrores, a princesa... isso... dá um problema no coração Toda sozinha, dentro do corpo do Bowser Ah... pô, a princesa não é coitadinha não Querida princesa Seu fratello? Seu fratello? Ah, certo, precisamos tirar o Toadsworth daí Ele está perdido Ah, vergonha A coisa é essa, a barreira parece difícil Duvido que o martelo possa dobrá-la Mario Na luta, a todos vocês vão agradecer Mamma Mia Ketchup e ravioli Oh, alguma coisa ali? Olhe Parece como é muito apertado para o seu corpo Você nunca passará Olhe É, você tem uma ideia? É, Fratello É, agora o que você está dizendo? Vai usar o martelo para esmagar? Então Luigi balança e faz o Mario menor Gênio, quando ele está nesse tamanho ele pode caber em espaço apertado Pô, você realmente deve confiar um no outro Para ser acertado por um martelo de propósito Espera aí Fazendo o Mario pequeno é incrível Mas como ele volta ao normal É, sem paraquedas Só bater de novo Acerto, acertar o mini Mario mais uma vez Para deixar normal Fica para a passagem, não há tempo para perder Ou poder mandar a estrela inútil Né? É, porque ela tem o tamanho do negócio É, doce liberdade, mestre Mario, mestre Luigi, meu profundo agradecimento Ouso dizer que o mestre Mario e agora procurarão a princesa Maravilhoso Simplesmente maravilhoso A princesa deve estar segura Deve ficar segura a todo custo Falando nisso Falando nisso Eu deveria contar que eu fiz meu caminho até aqui Eu vi um grande Inseto de algum tipo de porta Eu estava Eu estava não sei o que com certeza Eu pensando nisso Mas se atacar a princesa Certo, com aquele tamanho O inseto horrível Com certeza Coitado do inseto Pelas mãos do Mario e já devo seguir Acredito que vocês Tudo que eu ia achar Os outros Toads Assim que eu puder Ajuda a princesa Eu conto com você Ajuda a princesa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, nem encostei, isso eu posso. Ah, Mario. Ah, nem vem cara, eu soltei o negócio certo. Boa, Mario. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Use em algum lugar por aqui Mas então meu povo esse aí foi o nosso episódio hoje de Mario e Luigi estar em treino de Bowser Conseguimos aí o poder da Flor de Fogo Encontramos o Tordeworth e pegamos o troço elétrico aí Então o próximo episódio a gente vai voltar lá onde pede pra encaixar E aí a gente vai ver o que vai acontecer Então até lá tudo de bom e fui